A pedido do Ministério Público Mineiro, o Tribunal de Justiça do Estado determinou a redução dos salários do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais da cidade de Ipaba. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Gisele Ferreira. É, é uma decisão liminar, né Gisele? Essa liminar atende um recurso do Ministério Público após a Justiça manter a legislação, a lei de 2022 que aumentou os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Ipaba. Agora até o julgamento final da ação civil pública voltam a vigorar os valores antigos dos salários. No caso de prefeito, o salário de R$ 9.500,00, de vice, o salário de R$ 6.000,00 e de secretários municipais R$ 3.100,00. Dessa forma, então, ficam suspensas a lei que foi aprovada em 2022 que aumentou os salários dos agentes públicos. No recurso de apelação, o Ministério Público argumenta que não houve nenhuma explicação para que esses salários pudessem ser aumentados e requereu o reconhecimento da ilegalidade da lei que aprovou o aumento destes salários. Também tramita a ação civil pública, ajuizada também pelo Ministério Público, um questionamento idêntico sobre o aumento dos salários dos próprios vereadores, observando aí os preceitos legais e constitucionais. Eu volto com você, Nico. Por enquanto, a decisão de momento, né, Gisele? Em fase liminar, aí um abraço para a turma de paba aí, né? É, vamos para frente, né? Juízo, gente.